Pessoal, aqui é uma área de condomínio padrão aqui da Austrália Pode ver as casinhas aí, os carros duratórios, sabe? A gente tem uma máquina, a gente tem que ver E a próxima aqui é a Bridge Heaven A gente tem um local que pode assistir lá É uma fazenda de casa, é excepcional Fazer um espécie de motor que está me dando ali Paca um carro pra trazer a descansada É um livro bom pra descansar É uma fazenda de volta É uma fazenda de volta Country road They belong To the place I belong To the place Oh wow Estou ficando bacana aqui, muito gostoso Hoje o tempo está muito agradável Depois com o Felipe lá no chame ver o telefone que eu vou comprar Aqui a área de boneca aqui Ficada na perna Essa moto bem muito confortável até lá de 60 anos de moto Tudo muito confortável até lá de 60 anos de moto Ficada na perna Agora não estou mais tão perdido com a estrada da área do colégio Ficada na perna Ficada na perna Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.